Acabou de sair comunicado oficial do NSS sobre a prova de vida em 2023. Você aposentado e pensionista que acompanha o NSS Sem Segredo vai saber absolutamente tudo o que mudou, como ficar tranquilo com a prova de vida em 2023, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no NSS Sem Segredo, o canal do Grupo NSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você aposentado, pensionista do NSS, idosos do Brasil que estão aí lutando pelos seus direitos, querem saber os seus direitos, principalmente os previdenciários. Se você for novo por aqui, inscreve-se no canal, ative o sininho de notificação e tudo, tudo o que você precisa saber da prova de vida INSS em 2023, que acabou de sair uma nova normativa, a gente vai trazer aqui para você agora, acabou de sair. Responda uma coisa aqui para mim nos comentários, de qual local do Brasil você está nos assistindo? É muito importante a gente saber, inclusive para fazer vídeos para vocês sobre benefícios locais, municipais e estaduais, certo? Conto com a sua resposta aí e vamos ao que interessa. Está aqui, comunicado oficial do NSS, que acabou de sair agora em 2023. INSS regulamenta nova prova de vida, portaria traz detalhes como o Instituto vai realizar a comprovação de vida sem necessidade de deslocamento dos beneficiários. Olha só, acaba de ser assinada a nova portaria, esse é o comunicado oficial do NSS, tá? Estou trazendo aqui para vocês na íntegra e vou deixar o link se vocês quiserem também acompanhar para ver que não é fake news. Acaba de ser assinada a nova portaria que regulamenta os procedimentos do NSS para comprovar a vida dos beneficiários. Conforme texto, desde 1º de janeiro de 2023, cabe ao próprio NSS verificar se o beneficiário segue vivo ou não. Como assim, Fernando? O próprio NSS vai na minha casa? Não é bem assim, eu vou explicar para vocês. A portaria de 2023 detalha quais ações do cidadão serão consideradas como prova de vida e como o NSS vai agir quando não conseguir identificar essas movimentações. Para facilitar o entendimento dessa norma, a gente vai trazer aqui para vocês um pergunta e respostas com tudo, tudo sobre a prova de vida em 2023. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é a prova de vida, o que muda a partir de 2023, quais dados o NSS vai usar para realizar a prova de vida, como o NSS fará a prova de vida com comparação de dados, a data da prova de vida continua sendo o mês do aniversário do beneficiário, como saber se minha prova de vida já foi realizada? Vou te ensinar a consultar. É possível continuar fazendo a prova de vida na rede bancária? Muita gente pergunta isso e eu vou esclarecer também. O que acontece se o NSS não conseguir fazer a prova de vida apenas com a comparação de dados? O que acontece se a pessoa não comprovar a vida no prazo de 60 dias? O que fazer se o beneficiário for bloqueado, se o benefício for bloqueado? Quantas pessoas precisam fazer a comprovação de vida agora em 2023? E quais benefícios exigem a prova de vida? Tudo isso para você agora, sem mais enrolações, no vídeo rapidinho, fica comigo até o final. O que é a prova de vida? Resumidamente, prova de vida é um procedimento anual, então uma vez a cada ano, para comprovar que a pessoa recebe algum benefício de longa duração do NSS, e se ela está viva ou não. Então já benefício de longa duração, ou seja, auxílio-doença, que é temporário, por exemplo, não precisa fazer a prova de vida, assim como o salário maternidade também não. Então entra aposentadorias e pensões aqui na prova de vida. O que muda a partir de 2023? Aqui, muito importante, ó. A partir de 2023, o NSS passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. Resumidamente, isso será feito utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados. Que dados o NSS, então, vai usar para realizar a minha prova de vida sem eu sair de casa, sem eu ter que ir no banco? Serão considerados válidos como comprovação de vida realizados os atos, meios, informações ou base de dados elencados na portaria 1408. Atos realizados ou atualizados, presta atenção, nos 10 meses seguintes ao mês do aniversário da pessoa. Ficou difícil de entender? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Os dados são os seguintes. Acesso ao aplicativo Meu NSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. O gov.br, por exemplo, ou Meu NSS, desde que você tenha o selo ouro. E aí você pode fazer o login e você já vai estar com a sua prova de vida renovada. Realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, ou seja, você colocou sua digital para autorizar o empréstimo consignado, valeu como prova de vida. Atendimento. Atendimento presencial nas agências do NSS. Foi lá, retirou uma senha ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Tem locais e municípios que tem parceria com o NSS e tem aqueles postos do NSS. Serve também como prova de vida. De perícia médica por telemedicina ou presencial. Então, o atendimento por perícia médica, passou por perícia por telemedicina ou presencial, conta como prova de vida. No sistema público de saúde ou na rede conveniada, olha que interessante, no SUS também vai contar. Vacinação, você que precisa renovar aí a sua vacina da Covid-19, a gente que talvez tenha novidade esse ano com relação a isso. Então, renovou a vacina, renovou a prova de vida também. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, tá? Aqui eles já estão fazendo com biometria e também conta para a prova de vida. Atualizações no Cade Único somente quando for efetuada pelo responsável, pelo grupo familiar. Então, o responsável do grupo consegue, atualizando o Cade Único, fazer a prova de vida. Votação nas eleições. A gente teve aí, no ano passado, eleições principalmente presidenciais, que movimentou muita gente, muita gente não deixou aí de votar e aí teve a prova de vida, sim, renovada. Emissão e renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade, também contam. Outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico também renovam a prova de vida automaticamente pelo INSS. Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico. Chegou lá para receber o seu pagamento, você coloca o seu dedinho lá, a grande maioria dos bancos já tem esse cadastramento. Inclusive, em questão de segurança, eles fazem questão que você tenha esse reconhecimento biométrico. Já conta como prova de vida você fazer um saque ali, colocando o seu dedinho na biometria. Declaração de imposto de renda como titular ou dependente. Tanto o titular quanto o dependente fez a declaração de imposto de renda, declarou que está vivo. Vai contar também. E aí vem a pergunta. Como o INSS fará a prova de vida com a comparação dos dados? O INSS receberá esses dados de órgãos parceiros, conforme eu falei agora anteriormente, e vai comparar com os dados que já tem cadastrados na sua base de dados. Por exemplo, uma pessoa toma a vacina contra a gripe num posto de saúde da rede pública. Ao receber essa informação, o INSS tem um indicativo de prova de vida do beneficiário, e tal indicativo servirá para compor um pacote de informações sobre essa pessoa. Esse pacote de informações reunirá diversas ações da pessoa registrada ao longo do ano, nos diferentes bancos de dados parceiros. Quando o total de ações ao longo do ano registrada nas bases do governo parceiras também for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. De tudo que eu falei aqui, com certeza uma ou duas ações dessa você fará no ano. Então, principalmente agora em tempos de vacina, com certeza você fará, e o INSS terá elementos para fazer essa comprovação de vida. Tomou a vacina, por exemplo, foi no banco receber com a digital, pronto, já tem duas provas durante o ano mais que o suficiente para o INSS atestar que você está vivo. A data da prova de vida continua sendo o mês do aniversário da pessoa? Uma pergunta muito recorrente aqui no canal. Sim, a contar da data de aniversário do titular do benefício, o INSS terá 10 meses para comprovar a vida da pessoa. Então, a partir da data do seu aniversário, o INSS tem 10 meses para poder te monitorar e verificar as suas ações, se você vacinou, se colocou a digital, enfim, para comprovar a sua vida. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes de comprovação de vida nesse período, aí o segurado vai ter mais 60 dias, 2 meses, para comprovar que segue vivo. E como saber se minha prova de vida já foi realizada? Aqui é importante para tirar a pulga da sua orelha, para você não ficar preocupado. A pessoa poderá acessar o meu INSS ou ligar na central telefônica 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita pelo INSS. Pelo meu INSS, só de você fazer o login, você já vai estar renovando. Então, já por si só, você vai ter a prova de vida e vai saber a data. E pelo 135, para quem não tem acesso à internet fácil, vai ligar e eles vão informar também. É possível continuar fazendo a prova de vida na rede bancária? Para você que não confia que o INSS vai fazer, para você que acha que não vai ter esses dados coletados, não vai ter nenhuma ação esse ano? Aqui. Apesar de não ser mais obrigatório, a pessoa pode sim fazer a sua prova de vida como nos anos anteriores, ou seja, indo a uma agência da rede bancária e usando também o meu INSS, tá? Pode ir no banco fazer também se você está desconfiado, tem medo que o seu salário aí possa atrasar por conta disso. E o que acontece se o INSS não conseguir fazer a prova de vida apenas com a comparação de dados? O beneficiário será automaticamente notificado via canais remotos, por isso é importante você ter o meu INSS, a Central 135, também tentará te notificar de alguma forma, uma notificação bancária, tá? Também na hora de você receber, provavelmente vai chegar uma notificaçãozinha no seu extrato lá, para que você realize algum ato de forma que seja identificado em alguma base de dado constante na portaria que a gente falou aqui. Então, algum desses dados ele vai pedir para que você faça, se vacine, enfim, vacina, é muito polêmico porque nem todo mundo quer se vacinar, mas enfim, colocar a biometria ali na hora de receber é um dos mais simples que a gente tem, ou acessar o próprio meu INSS. Segurado então, você, beneficiário, terá 60 dias após a emissão do comunicado, para realizar alguns atos descritos na portaria, como por exemplo, realizar a prova de vida pelo meu INSS, conforme eu falei. E o que acontece se a pessoa não comprovar a vida no prazo de 60 dias? Eu não olhei o aplicativo, não fui ao banco nesse período, estava viajando. Se nesse prazo não for identificada nenhuma ação na base de dados, ou mesmo se a pessoa não conseguir atingir um pacote de informações mínimo para realizar a prova de vida, o INSS então programará automaticamente uma pesquisa externa, que será realizada por um servidor do INSS para a localização do beneficiário. Aqui, muito importante, você que chegou aqui, pesquisa externa, um servidor do INSS vai até a sua casa. Mas isso abre margem, pessoal, muito para fraude, para alguém comparecer na sua casa e tentar pegar os seus dados. Então, se certifique antes quando essa pessoa aparecer, tente ligar no 135 para comprovar, para verificar se realmente você está com a prova de vida atrasada, pede para a pessoa esperar, dá uma localizada, acessa o meu INSS se você tiver facilidade, que vai dar uma notificação. Então, tome muito cuidado, porque isso abre margem para fraudadores também, principalmente quando essa notícia se espalhar. Para que essa pesquisa externa seja bem sucedida, é muito importante que o endereço e o contato do beneficiário estejam sempre atualizados pelo meu INSS. Então, se você tem o meu INSS aí, ou se não tem, baixe agora e faça a sua atualização cadastral, nome e endereço, veja se está tudo correto, que é muito importante para a prova de vida. A pesquisa externa, ou seja, o servidor quando te visitar, nada mais é que a visita de um servidor, conforme eu falei, ao local onde o segurado reside. É importante que os dados cadastrais do segurado estejam sempre atualizados, principalmente o endereço residencial, para que essa pesquisa seja feita. E o que fazer se o benefício for bloqueado? Passou 60 dias, o INSS não mandou ninguém, eu também não reparei, estava viajando, estava ocupado e deixei o dinheiro lá. O benefício só será bloqueado se o cidadão não comprovar a vida nos 60 dias de prazo, e se o endereço cadastrado na base de dados do INSS não for suficiente para a localização dessa pessoa e o envio de um servidor para fazer essa pesquisa. Nesses casos, o cidadão será notificado e o benefício será bloqueado pelo prazo de 30 dias. Então, você vai receber, vai ver que não tem pagamento, vai correr atrás. Nesse período, a pessoa ainda pode realizar a prova de vida, indo presencialmente à rede bancária, utilizando a biometria nos canais eletrônicos, ou ainda indo presencialmente a uma agência do INSS. Caso o beneficiário não compareça presencialmente ao banco, ou a uma agência do INSS nos 30 dias restantes, aí o benefício vai ser suspenso. E após seis meses de suspensão, aí ele é cessado de vez, tá? Parece impossível, mas acontece. Tem gente que às vezes viaja para o exterior e deixa o benefício caindo lá, que não precisa, né? Não tem aquela dependência do benefício todo mês e acaba acontecendo. Quando volta, o benefício foi suspenso ou cessado por não ter recebido, não ter realizado nenhum desses atos. Quantas pessoas precisam fazer a comprovação de vida em 2023? Ó, informação oficial do INSS. Para 2023, o INSS deverá comprovar a vida de 17 milhões de beneficiários, tá? Por quê? Porque nem todos os benefícios necessitam de prova de vida. E é o que eu vou responder agora. Quais benefícios exigem a prova de vida? Todos os benefícios ativos do INSS de longa duração precisam da prova de vida anual. Por exemplo, aposentadoria, pensão por morte e benefícios por incapacidade de longa duração, conforme, por exemplo, o auxílio-acidente. O auxílio-doença não vai exigir, o salário-maternidade não vai exigir, que são benefícios de curta duração. Então, pessoal, esse foi o guia completo para vocês da prova de vida, com informação oficial do INSS. Se você está assistindo esse vídeo de 2023, você está atualizadíssimo e pode ficar tranquilo com a sua prova de vida. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito a sua audiência. Um forte abraço. E até o próximo INSS Sem Segredo.